A moda agora é se proteger, por isso a produção das máscaras faciais, essa que isola todo o rosto e até lembra a viseira de um capacete, é a mais nova atividade da penitenciária de Rio Verde. Seis presos com bom comportamento atuam na fabricação, que começou na semana passada. Tudo pensado nos mínimos detalhes, corte da viseira no tamanho ideal, sustentação da base, 300 itens já estão prontos. O material usado na confecção é doado pelo Conselho da Comunidade. Por dia, os reeducandos conseguem fazer até 30 estruturas de proteção facial. Traz uma autonomia ao sistema prisional no uso de EPIs, porque a produção diminui os custos e nos possibilita atender todos os servidores do sistema prisional. A primeira remessa foi destinada a servidores. O Nildon garantiu a dele. De quebra, o enfermeiro que atua há 8 anos na unidade prisional, ganhou o jaleco novo, também feito aqui. Esse EPI não é só importante para a minha pessoa, mas também para os meus familiares, para as pessoas queridas também, que estão lá fora. Então aqui eu me sinto seguro com o equipamento que me dá proteção e também eu fico mais seguro quando chego em casa. A produção não tem data para terminar. Alguns dos equipamentos de proteção foram enviados a profissionais de saúde, a linha de frente, combatendo o coronavírus em Rio Verde. Os itens do projeto destaque também vão chegar em outras penitenciárias de Goiás. Vai um pouco de máscara para a Goiânia, para o complexo prisional de Goiânia e os demais órgãos de saúde da cidade também em parceria com a Prefeitura de Rio Verde. Movidos por boas ações, a direção dos presídios da região sudoeste decidiu doar 40 máscaras faciais à mãe do João Vitor. É que o garotão nasceu com paralisia cerebral. Por causa do peso, precisa de uma cadeira especial, que custa em torno de 20 mil reais. As máscaras, sendo vendidas a 35 reais pela dona Rosália, vai ajudar na conquista. Chegou numa boa hora. Eu agradeço muito os meninos lá do CIS, porque isso daí vai ser uma ajuda muito boa para mim e para o João. A senhora busca pela cadeira dele? Pela cadeira, com certeza. Mão de obra que ressocializa o preso, reduz pena e faz o bem. O futuro do sistema prisional passa muito pelo trabalho do reeducando, pela qualificação e também pela ressocialização. Como eu disse, de uma maneira que ela vai ser efetiva, não só nos tempos prisional, mas atingindo a sociedade.